Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo quero mostrar para vocês aí o novo recurso da Game Reg para você ganhar mais pedras, para você ganhar mais gemas, mais soul gems, mais gemas de arma aí como você preferir. Então trata-se aqui do App Zone, tem até um simbolo ali de novo, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui e vão assistir anúncios, aí esses anúncios vão dar para você gemas de alma, então aqui está dizendo, veja os anúncios para encontrar aplicações interessantes para você. Para esses apps que você experimentar, você também pegará soul gems, tá? Nesse caso, eu não instalei nenhum app para comprovar mesmo se eles dão as pedras para você, mas aqui questão do anúncio, já comprovei, já até estava vendo alguns anúncios aqui para ganhar gemas, beleza? Então vamos dar um play aqui para vocês verem. Repare aqui que ele mostra um aviso aqui, veja o vídeo ou jogue um mini jogo, instale um jogo e se divirta. Então vamos dar um play aqui nesse botãozinho verde aqui. Vou baixar um pouquinho, enquanto a propaganda roda ali tem 20 segundos, vou dar um pauso no vídeo para vocês não ficarem vendo a propaganda, né? Beleza, finalizou a propaganda, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui no x, no topo, né? Cliquei aqui, nesse momento já contabilizou aqui minha soul gem, tá? Acho que até apareceu o aviso aqui, não sei se apareceu. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. E aí 5.183 5.183 Então vamos lá de novo, vamos ver quanto que a gente vai ganhar dessa vez. 183 Então vamos lá. Beleza, acabei de visualizar um anúncio aqui, vamos fechar aqui, tá? Então cita lá, congratulations, you got a soul gem, você conquistou uma nova gema. Então vamos só comprovar aqui. 5.184 Isso mesmo, então tá dando certo pessoal, na parte de visualizar anúncios tá dando certinho. Beleza, então essa foi mais uma notícia aqui da GameHag, tá? Se você gostou, deixa eu gostei, se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. O link vai estar aí na descrição com mais informações sobre a ferramenta, se você não viu ainda. Beleza? Até mais e até o próximo vídeo.